E aí Franza, pegou umas dicas aqui do curso que nós fizemos aí com você aí, e aqui tem um pouco do serviço que foi feito, a vida que você deu pra gente, pra mim foi de ótima valia, entendeu? Aqui é um piso com o mesmo ameamento, aí tem um metal white, preto, preto, escorte, popularidade aqui, mas, eu acho que vai virar uma cuifa suspensa, parede, chão, tudo o ameamento, tudo o ameamento, a esquina, 45 graus, aí tá meu parceiro aí, Luiz Paulo, famoso Luiz Paulo, a equipe nossa, dois Luiz, Luiz Fernando e Luiz Paulo, esse marceneiro tá hoje aqui na obra, um pouco sujo, aqui é o famoso 3-1, esse município, tá um pouco mais perto aqui, aí que a gente conversou, você deu as dicas. Beleza? Valeu, rapaziada. Já na dúvida aí sobre o curso, pode fazer que é sucesso. Então, se você tem aí, o seu trabalho pra fazer na sua própria casa, aquele serviço de final de semana, você pegou aquele apartamento, quer fazer o acabamento da sua casa, mas tá sem grana pra contratar um profissional, com a ajuda do nosso curso, você mesmo consegue fazer. É só você seguir as videoaulas passo a passo e tirar as dúvidas que você tiver comigo pelo WhatsApp. Entra aqui na descrição desse link embaixo, tem o link do meu curso, você, por conta própria, consegue fazer o seu assentamento, com as dicas do nosso curso aí, economiza a mão de obra e faz um serviço de qualidade. Se você já é profissional da área, quer se especializar com essas técnicas que nós usamos aqui, no cursoaslegis.net, é uma ótima ferramenta pra você se especializar cada vez mais. Beleza, pessoal? Mais uma vez agradecemos. Curtam, compartilhem os vídeos, deixem seus comentários, novos comentários, tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal, um abraço. Fui! 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 Fui!